Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos Elias do MSI.com.br E hoje eu vou dar um rolê aqui na 63 do Projeto Estetim Projeto Estetim? Projeto Estetino? 63 é sentido Colataja, vambora Esse ônibus aqui eu vou falando aí no caminho, espero que dê pra me ouvir Ele tem um puta barulhão de ar-condicionado Um frescão aqui, né? Bem louco, bem forte Já embarquei o pessoal, vambora Vou comentar um pouco sobre esse ônibus e sobre os planos e vontades Que eu vou tentar fazer aí, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar A versão das portas direitas desse ônibus tá quase toda pronta Ele tá quase finalizado, falta pouquinha coisa Tipo, faltam poucos detalhes mesmo E ajustar scripts, ajustar o bagulho das portas Tipo, parada solicitada, ele fica ali pendente às vezes, não deveria Fiquei tanto tempo parado ali com o jogo pausado Parou logo dois solares Vambora aí rapidão Esse ônibus aqui, ele foi feito pro Savoy, pro BRT, né? Das portas altas Mas como o Savoy ficou parado Eu fiquei parado em tudo de MS5 ano passado Fiquei sem mexer pros projetos Acabou que ele ficou parado também Só que ele já tava num estado bem avançado de modelagem e conversão Então pra ele não ficar perdido Eu vou mexer nele aí, vou ver se eu lanço Tô pensando numa forma de lançamento Porque assim, eu não tô com tanto tempo livre ainda Mas eu tô com um pouquinho, sabe? E esse pouquinho eu tô me animando aos poucos aí Voltando a jogar, a mexer no PC Coisa que eu não tava fazendo Fiquei sem uma mesinha instalada Tipo, cheguei a desinstalar o jogo e fiquei sem mexer nele por um monte de tempo Vários meses aí no final do ano Né? No final de 2015 Eu acho que não vai descer ninguém Porque esse sinal de parada solicitada tá constante aí É um bug nos bagulhos dos scripts dele que eu tenho que corrigir Vê se eu lembro que falta detalhar Opa, ah, uma... Não dá, desculpa aí, véia A velocidade que eu tô não dá Tem dois solares indo logo atrás aí Falta pouca coisa nele, faltam uns detalhes no painel Ajustar os patches dos passageiros, né? Onde as pessoas entram, descem e sentam Que ele tava configurado pra parte do... Das portas esquerdas Configurar também o esquema das portas Facilitando aqui Não sei se eu vou adicionar uma terceira porta aqui Uma quarta porta, quer dizer, mas acho que não Ele tá com o script daquele... Citado de quatro portas, sabe? Então tem uma porta aqui que fica... Que não aparece Mas ela existe no script Essa quarta porta Fechou agora Eu tenho que tirar ela E eu não sei Nas vezes que eu tentei Deu alguns erros, alguns problemas Precisava de um negócio de três portas certinho Eu não tô com tanta paciência Pra mexer com os scripts do MSI Porque é uma coisa demorada E dá muita dor de cabeça Já mexei demais com isso Tipo, eu não tô com saco De passar duas, três horas testando E cada teste é demorado Tem que carregar no jogo Eu quero uma coisa mais prática Mais rápida Como esse ônibus já tá num estágio Bem avançado Eu acredito que eu vou conseguir Lançar ele pra vocês aí Queria aproveitar e falar O canal tá crescendo Né? Toda semana chegam novos inscritos Essa porra da espada solicitada Continua Isso deve encher o saco ainda Pra mexer Então agora tipo Tem uma meta Um objetivo de chegar Aos 10 mil inscritos Será que eu consigo? Eu vou fazer vídeos mais regulares De MSI e ETS Que é foda Sempre vem carro grande ali Carro grande não Sempre vem carro na outra faixa Agora acho que dá E atrapalha bem a curva aqui Ainda mais com o gigante desse aqui Putz Não dá tão assim Espero que não tem nenhum vindo no nosso sentido Se não vai passar por cima de mim Se não vai passar por cima de mim E os Ais no MSI você sabe como é né? Esse ônibus aqui na verdade é inadequado pra 63 Ela pega umas linhas que 23 metros só Uma vez eu gravei aqui com aquele plus do Robson Que não foi lançado ainda Eu não vou mexer assim muito mais nesse ônibus Eu vou tentar finalizar algumas coisas que faltam E a princípio eu pretendo lançar a versão de portas direitas O do BRT vai ficar guardado Até quando saiu o Savoy Não se sabe quando né? Tipo o Savoy Eu não acho que ele foi cancelado Ele só tá dando uma pausa Tá dormindo aí Por um bom tempo O rumo do projeto ainda tá indefinido Não sei se eu vou dividir o mapa E ficar com a parte municipal E o Fabrício com a parte Com a parte do BRT Eu acho que isso facilitaria o lançamento do mapa Tipo um atrasa o outro sabe? O mapa poderia ter lançamentos mais regulados Sem que os meus atrasos comprometessem o Fabrício E vice-versa Então eu tô pensando assim Sei lá Se chegar nos 10 Talvez depois 15 mil inscritos Dá pra fazer mais mods pro MSI Porque eu vou ter mais tempo pra me dedicar aos projetos Então se você gostar desse ônibus Se você gostar dos meus projetos O que eu posso pedir pra você É dar um like E compartilhar nas suas redes sociais No seu Facebook No seu Twitter Pros seus amigos mesmo Tipo Se você gostar do vídeo Se você achar interessante Ou se você achar um mod interessante Então eu tô pensando em fazer assim Tipo Esse ônibus aqui É... Lançar ele daqui a algum tempo Não vou prometer datas Porque se eu... Puta merda Caralho Pausa Que merda Onde eu vou parar? Não era pra eu estar nessa velocidade também Esse daqui é um ônibus urbano Onde eu tô com a cabeça? Mas é o tesão por correr Enfim Quanto mais inscritos Assim Quanto mais views nos vídeos Mais tempo tenho como dedicar aos meus projetos Mais motivado Animado eu fico Claro que não são só números Cada pessoa conta Cada pessoa é importante Mas quanto mais gente conhecer os projetos Melhor, né? Eles ficam mais divulgados Mais amplos E apesar de não ser muita coisa Com a parte do Machinima também Da network Na qual eu faço parte Já ajuda aí Um incentivo A pagar umas continhas E tal E tal Assim eu tenho como dedicar mais tempo Pros projetos Fica uma coisa aí Acho que Melhor pra todo mundo Esse bagulho da parada solicitada Que fica ativo o tempo todo Tô achando que é o F12 Mas não é Eu já apertei F12 de novo E continuo essa porra Desisto Vambora sim, Léo Espero que eu não sei Quando alguém vai querer descer ou não, né? Na dúvida Tem que ficar parando nos pontos Vou parar só onde for embarcar o pessoal Tem que colocar o som de parada solicitada também Tá, mas sobre o que eu tava falando do canal Tipo assim, nesse ano eu vou me motivar a fazer mais vídeos aí Agora eu tô com o ETS2 original Coisa que eu não tinha Eu não queria comprar ele só Mas eu vi esse EAA Bus Um mapa com ônibus rodoviários Aí me interessou mais Porque eu curto mais ônibus do que caminhão Eu curto qualquer coisa de dirigir Assim, carro, moto Mas o forte mesmo é ônibus Urbano, né? Rodoviário eu gosto também Mas não é aquela coisa Aí eu tô com vontade Tipo assim, eu não vou prometer Eu só vou compartilhar com vocês É que uma vontade que me bate Quando eu piro nos gráficos do ETS Os gráficos do desempenho Vocês sabem, né? Todo vídeo de ETS2 que eu faço Eu elogio os gráficos Eu fico besta de ver Eu acho muito louco Muito realista Eu entro no clima do jogo Realmente curto demais o ETS2 Então dá vontade de fazer Um rodoviário fictício pra ele Quem sabe Tem uns quadbus que eu gosto Dá vontade de fazer um rodoviário fictício Com as linhas que eu curto Coisa que eu já comecei uma vez pra Messi Mas não levei adiante Aliás, tem tantos projetos pra Messi Que eu comecei e não terminei Não tenho como prometer Mas, tipo Dá uma certa vontade De tentar continuar eles, sabe? Pelo menos aqueles que já estão mais avançados Que não vão me dar tanto trabalho assim Tipo esse daqui O quadbus BRT6 Tem uma Ferza, né? Uma Ferza Trollibus Que só falta o painel E pouquinhos detalhes na frente Que tá com os passageiros animados Tá convertido Tá jogável Falta um som também Dá uma ajustada ao som Mas enfim Uma Ferza tá 95% 98% concluído Eu não lancei por preguiça Por desânimo Na época também falta de fotos Eu não tinha achado foto De uma peça que eu queria Da parte do painel Do tampão interno Da parte de cima dele Eu vou parar aqui Agora eu mostro A foto que eu precisava De uma Ferza Era essa daqui, ó Essa visão aqui, ó Parte de cima dele Que eu não consegui achar Eu não sei se as skins Nesse ônibus Estão mapeadas ainda Tente ver E tem o VIP 4, né O VIP 4 mid E tem o normal Que o Que o Victor Negreiros Terminou Eu quero dar uma ajeitada Nele também Arrumar algumas coisinhas Mas tudo assim Encarada de forma livre Então eu não tô aqui Assumindo o compromisso Que eu vou editar Que eu vou fazer Que eu vou lançar Pra não acontecer Igual das outras vezes Que eu Que eu quis muito Mas não consegui Lançar a tempo Mas Feira da puta Devia dar espaço, né Meu bem Que tem um gigante Vindo Não tem como Jogar direito MS Impossível Aí aqui também Era pra eles Parar bem lá atrás Mas não dá Fazer o que Vamos jogar Dentro das limitações Do jogo O restante da experiência É bem agradável Então acaba valendo a pena Deixa o saco Ficar teclando No botão ali Toda hora Que eu não sei O atalho pra Pra quarta Pra terceira porta Enfim Sem planejar Sem datas Mas eu vou mexendo Conforme me dá Então eu pretendo Lançar esse daqui Pretendo lançar Uma Fersa E pretendo Melhorar o VIP 4 Que o Victor Negreiros Mexeu aí Ele que Converteu E lançou Pra vocês Eu tô mexendo Nos sons dele Eu tenho vontade De mexer Além dos sons Mexer algumas coisas No modelo também Tipo deixar no padrão Tipo deixar no padrão de São Paulo As portas Que não estão no padrão de São Paulo Um pouco do interior também Mas eu não sei se vou fazer isso Envolve modelo Textura Já não sei se vou mexer Tão cedo Mas eu tenho vontade Deixar o ônibus Assim Uns 80 90% E tem o Millennium 3 Que eu quero muito ver No jogo também Mas eu não tô Com vontade De converter ele Sei lá Fiquei com uma Preguiça danada Desânimo Preguiça De mexer Nas coisas Pra MSI Porque tudo Pra testar Demora pra caralho Tipo assim Eu faço Altero uma linha No script Aí eu vou carregar No jogo Eu tenho que recarregar O mapa inteiro E demora Aí quando Muitas vezes ainda Além de demorar Dá erro Aí eu tenho que Fechar o jogo E reabrir o jogo E começar tudo de novo É muito chato Editar coisa Pra MSI Tem que ter uma Paciência do caralho Paciência e tempo Eu não sei se Ninguém tá descendo Ou se as pessoas Eu só não tô vendo Elas descerem As partes estão Meio zoadas Isso eu sei Mas parece que Eles estão descendo E sumindo Ou eles estão Indo pro outro lado E somem Não sei Porque ele tava Com os pets da direita Enfim Esse ônibus Assim Ele vai levar Alguns dias Pra sair Talvez semanas Mas eu não vou Estipular data Só quero que saibam Que sim Eu tô mexendo nele Quando estiver pronto Sai Conforme mais inscritos E mais views No canal também Mais motivado Eu fico E aí mais rápido Vão saindo as coisas O MSI é um jogo Bem específico Eu acho difícil O canal crescer Tanto Mas sei lá Se eu conseguir Uns 10 20 mil inscritos Já tá ótimo A você que tá inscrito Obrigado por fazer parte Do canal Valeu aí por assistir Por comentar Nos últimos vídeos Eu tenho percebido Uma interação maior Mais comentários Mais curtidas É uma avaliação Bem positiva Mesmo dos vídeos Que eu achei Que não ia ser tão bons Tipo aqueles vídeos De vlog Onde eu falei Mostrando minha cara O pessoal gostou E pô Isso me animou bastante Então eu vou fazer Mais vídeos assim Eu vou fazer vlog O MSI ETS2 E eventualmente Outras coisas aí Dos meus projetos Tipo Blender Tutoriais Eu fui ao longo do tempo Aí criando vários canais Pra poder separar Os vídeos E depois eu percebi Que ficou uma bosta Uma zona Tipo assim Não que os canais Ficaram ruins Mas Ficou difícil de gerenciar tudo Tipo Eu tenho o Explorando Tenho o Explorando No Inglês Tenho esse Marquinho XP O Explorando Ainda até beleza Que são tutoriais De Windows Linux Uma coisa De um site específico Separado desse daqui Mas Se pra cada tema Não for ficar fazendo Um canal diferente Os inscritos vão ficar Vão ficar divididos Tipo Sei lá Às vezes parece ser melhor Juntar no canal principal Então dá vontade De começar a postar Mais coisas Nesse canal aqui Que é o que tem mais inscritos Que é o que tem mais interação E até o que eu tenho Há mais tempo Esse daqui É o meu primeiro canal No Youtube Eu acho que é Se não for o primeiro É um dos primeiros Antes dele Eu só tinha feito Conta pra comentar Talvez Tem bastante tempo Esse canal Acho que é desde 2007 Mas eu nunca fui tão ativo Assim Não ia postando Coisas esporadicamente Agora dá vontade De tornar um canal Um pouco melhor Movimentar mais a coisa Eu tento responder Todos os comentários Que dá Eu não sei Por quanto tempo Eu vou conseguir fazer isso Porque realmente Conforme aumenta muito o volume A gente gasta horas Respondendo comentários E vai chegar uma hora Que se eu ficar só Respondendo comentários Aí eu não vou fazer vídeo Ou seja Não dá Eu não vou fazer vídeo Não vou trabalhar Não vou fazer as outras coisas Mas tipo assim Todo comentário é bem-vindo Mesmo alguns que criticam Gosto bastante de ver Faz as vezes Refletir alguma coisa As vezes a pessoa É só troll mesmo Mas outros Tipo Pô Legal Eu tava errado Eu sei reconhecer meus erros E algumas vezes também Pô Eu tava certo O cara me criticou Por criticar A direita A opinião dele Beleza Mas eu não mudo A minha opinião Aqui é a direita É a direita E depois a esquerda Tá certo Lá pra frente Eu acho que eu vou ter Que ativar as setas Porque eu não tenho certeza De onde a 63 pega Como eu geralmente Faço mais de 59 Mais pra frente Lá na curvinha Eu ativo as setas Pra não me perder aqui Configuração do MSI Aqui eu reduzi bastante A quantidade de De AIS Eu percebi uma coisa O ônibus tá cheio Ninguém mais desce É isso mesmo Ah a porta tava travada Porque não abriu Eu tenho que arrumar Essas porras aí Eu vou ter que Rever o script Das portas Do zero Tipo tirar E colocar de novo Principalmente porque Eu tinha feito tantos testes Pro BRT Pra porta do outro lado Eu e o Fabrício Passamos aí umas Duas, três semanas Só mexendo nas portas E ainda não ficou satisfeito Né A configuração ainda não ficou Do jeito que a gente queria Pro BRT no caso Tava falando um negócio Agora eu esqueci Meu Não era sobre as portas Antes disso Ah sim Dos AIS Tipo assim O MSI Você sabe como é o desempenho É bem ruim E uma das coisas Que mais pesam São os ônibus AIS E também os carros Então tipo assim Ele tá muito pesado Se você reduzir a quantidade De ônibus e de carros No mapa Você consegue jogar melhor Porém A coisa ruim É que quase não aparece carro Ele vai ficar bem morto Bem vazio Vai ficar meio chato Né Uma alternativa Uma alternativa Que tem aí Pra você conseguir jogar Com mais carros Sem ficar tão ruim É você reduzir O limite máximo De carros Tipo nas opções Da MSI Uma opção lá Aí Traffic Você reduz Por exemplo Pra 10 Ou pra 15 Ou pra 30 Dependendo do seu PC Esse é o tanto máximo De carros Que o MSI Pode ter carregado Em memória Então se você colocar 10 No máximo Vai aparecer 10 carros AIS Se você colocar 3 No máximo Vai aparecer 3 Tipo assim Quando sumir Um Vai aparecer Outro Em outro lugar Sempre vai existir Ao mesmo tempo Apenas 3 Ou 10 O número Que você pôr lá Se você colocar Pouco Tipo 10 Ou 20 Vai aparecer Pouco carro E eles aparecem Assim espaçados Então o que eu recomendo O que eu fiz Que eu percebi Que melhorou bastante É reduzir O número de carros No limite Então aquele AI Traffic Que você coloca 10 Ou 15 E por outro lado Você aumenta A porcentagem Daquele Road Traffic Factor Que Geralmente É 100% Você coloca Em 200 Ou em 300 Se você colocar Em 200 Ou 300 O que acontece Ele dá Spawn Mais vezes Ou seja Onde apareceria Um carro Aparece 2 Onde apareceria 2 Aparece 3 Ele aumenta A quantidade De carros Que aparece No mapa Sempre vai respeitar O limite Do AI Traffic O limite De AI Lá Ou seja Nunca vai aparecer Mais carros Do que o limite Porém Ele aparece Mais carros De uma vez Só Então eu fiz Isso Eu coloquei Se eu não me engano 10 ou 15 Carros Para ficar leve Então nunca tem Mais do que 10 ou 15 Carros E aquele Road Traffic Factor Eu deixei Em 300% Então aparece Mais carros Assim eu consegui Um desempenho Um pouquinho melhor É uma coisa Que eu já tinha Visto antes Mas eu não tinha Tentado tanto Na prática No mundo Do que eu venci Né Do que eu venci Do que eu venci Do que eu venci Uma coisa Que eu queria jogar Era tipo Na marginal Do Savoy Com mil carros Até o Savoy 8.6 Eu conseguia Né Quando lançou O MS2 Deu melhor desempenho E tal Deu para colocar Mais carros Lá Mas depois O mapa Foi sendo atualizado E ficando mais pesadinho E tal Aí já complicou Não consigo mais jogar Com mil carros A marginal Ficava cheia E uma coisa Que irrita demais Também É que quando você Joga com muitos carros Assim Em vias de variação De faixas Eles ficam trocando De faixa constantemente Esse comportamento Irrita muito Eu gostaria Que os carros Arrumassem isso daí Ou desativassem Que fosse a troca de faixa Deixa ele pegar O de trás Tem um atrás vazio Lá o Solares Então tipo Mesmo jogando Tudo perfeito Sempre passava raiva Com a troca de faixa Isso daí melhorou Bastante depois Com a criação Da faixa exclusiva Que era uma coisa Que eu não queria Colocar no mapa Antes Porque não tinha Em São Paulo Como o mapa Puxa um pouco São Paulo Nas ideias Na gestão Do Kassab Não tinha faixa exclusiva Um monte de lugar A quantidade de pessoas Transportada Acaba valendo a pena Na cidade grande Transporte coletivo É essencial Enfim Aí como várias faixas Várias vias Aqui Ele colocou faixa De ônibus Eu pensei Ah, o Porto Savoy Também Agora fica mais A cara de São Paulo Então a Marginal Ganhou a faixa exclusiva Com isso Com isso O problema Para a gente Para a gente Poder ter edições Independentes Ainda tenho que Conversar mais Com o Fabrício Sobre isso Era uma coisa Que a gente Não estava muito Afim antes Mas tipo assim Queria lançar A parte municipal Sem ficar preso As coisas que faltam Do BRT E também vice-versa Permitir que o Fabrício Lance o BRT Sem ficar preso As partes Das coisas municipais Assim um não atrapalha O outro Um não depende Do outro Terminar as coisas Cada um faz No seu ritmo E lança De forma separada Então uma coisa Que eu não tenho Que desenvolver Tenho que conversar Com ele direito Para ver Eu fiquei devendo Vários objetos Também para o Savoy Não sei se eu vou Fazer ainda O tempo está corrido Também para ele O projeto ficou parado Pausado Queria essa independência Para poder alterar O mapa de forma Meio radical Tipo alterar Algumas áreas Ali Que Meio Meio polêmico Vai meio radical Mas eu acho Que seria Meio necessário Tipo a parte Da cidade Da cidade Líder Do centro É tirar Tirar um monte De rua Deixar só A via principal Tipo a parte Da radial Deixar a radial Inteira Aquela parte Da universidade Talvez fica Mas sabe Tirar coisas Tirar por exemplo Morro carina Tirar as coisas Lá de cima Tirar essas linhas Secundárias E focar nas principais E depois focar Nas áreas Mais expandidas Do mapa Esse ponto Nunca tem Ninguém Agora Tem que tomar cuidado Para não pegar O caminho Da Da 59 Tem uma área Que a 63 Entra à direita A hora que eu parar No ponto Ou no farol Eu ativo as setas Para não me perder Som de ar Desse ônibus Aqui Eu acho que Algumas pessoas Não vão curtir Mas ao mesmo tempo Eu acho que Ele é realista Ela pegou 107 Será? Putz Ela pegou aquele A gente devia ter parado Ah não Vai pegar esse Legal Parar direito Aqui Para deixar Ultrapassar Acho que Nem vai dar Cidade aqui Não foi Planejada Para os 23 metros E esse B de parada Solicitada Continua Que merda Não abria da frente Eu não acredito Ainda deve estar Me xingando Está vendo aqui O carinha está sentado Porque ele está Com os patches Do BRT Que usava Essas portas Tem que corrigir Isso daí Tirar Ajeitar os bancos Que mudaram Também Vai dar um trabalho Legal esse ônibus Ainda Falei que ativar Mas acabei esquecendo Vamos lá Eu acho que é o único ponto Da 63 Da 63 Que eu me perco Embora quando eu estou Indo sentido Skullwind Eu também me perco Numa parte lá Eu Eu geralmente Vou reto E é uma parte que tem que Entrar à esquerda Como eu estou na velocidade Mal gás ali Eu acabo passando direto Eu acabo passando direto Desgraçado Eu pensei que ia entrar Vagavula O retrovisor Ótimo os dois Acabei gostando Vai tiozinho A maior descida Aí Bebeza do caralho Esse Solares leve Também facilitou muito Minha vida Tipo Ficou muito mais leve Jogar nesse mapa Ele já é um mapa leve Mas com esses solares Aí ficou melhor ainda Ao mesmo tempo Não descaracteriza A cara do mapa Já que Que é um ônibus Característico Dessa cidade Então acho estranho Jogar aqui com os Apache VIP Com o Milênio Por exemplo O Mondego Gosto de deixar eles Para os mapas nacionais Acho que eu vou comer Esse ponto aí Eu vou direto Porque tem um monte de ônibus Aí Se for parar no ponto O ideal era parar Na vida real Muitas vezes Quando acontece isso O cara passa direto Não para Para da solicitada Estar ativa Porque quer Mais sim Esse anjo da guarda Também era uma coisa Que eu queria colocar Nos meus outros ônibus Mas dá um certo trabalho De alterar os scripts Eu queria fazer uma espécie De base de ônibus Para usar em todas as conversões Com todos esses meus scripts Mas é uma coisa Que também dá uma demorada E uma coisa que eu percebi Eu não sei se Realmente corrigiram Se corrigiram Aleluia Muito feliz em ver isso Esse letreiro piscante Que eu fiz por último Ele tem um desempenho Muito bom Melhor do que os meus antigos Que está usando o VIP 4 Porém Cada vez que você colocava a linha Ele Travava o jogo As vezes Nem sempre Mas as vezes Travava E na última atualização Do MSI Parece que não está travando Tipo O Solaris O VIP 4 Não travou Esse meu Solaris aí No caso O Millennium 3 Também Que eu converti Com esse letreiro Nenhuma das vezes Que eu coloquei a linha Nele Travou E era de travar o jogo E de ter que fechar mesmo Então parece que Essa atualização aí Corrigiu alguma coisa No lance dos scripts lá Não sei exatamente o que Que não parecia Que era erro meu Eu tinha verificado tudo Mas as vezes Travava As vezes não E era estranho Esse erro meu Porque era uma coisa Que não acontecia sempre Eu não sei Alguma coisa de buffer Overflow Ou alguma coisa assim Do MSI Buffer Overflow Ou Overflow Não sei Essa é a real Não sei Sincero e humilde Não estou estudando inglês Estou aprendendo Não manjo Como ainda gostaria O ônibus está lotado agora Só desembarque Essa porra dessa porta Me atrasa mais ainda Vai ficar ligeiro agora Na hora da 63 entrar É numa dessas daqui Eu acho Decipar essa daqui O ônibus está lotado Eu nem vou encostar É essa daqui mesmo Eu tenho que decorar Então passou aquele bagulho Lá da curva Lá atrás Tem um prédio ali Eu acho que ainda Não consegui decorar Se eu vim aqui Sem a seta Eu vou passar reto Peraí Peraí Calma aí Valeu Agora daqui Eu não preciso mais dar seta É só um simbio reto Depois virar esquerdo E já está incolatável Também vou parar Porque está cheio Mas acho que vai desembarcar É, está chegando no final Acredito que vai desembarcar Vamos ver Se tudo der certo Ou seja Se nada der errado Em algumas semanas Alguns dias Esse ônibus sai para download Vou tentar lançar agora em janeiro Se você curtir Dá um like Comenta Divulga Passa para os seus amigos Quanto mais inscritos Quanto mais comentários Quanto mais o canal crescer Mais tempo eu vou ter aí Para me dedicar aos projetos Lembrando agora Que eu mudei um pouco A minha forma de lidar com o MSI Todos os meus projetos Podem ser modificados Desde que seja Para uso livre no MSI Que os seus projetos Também possam ser modificados Ou seja Você pode pegar meus ônibus Que são meus mesmo Sem peças de outras pessoas Alterar E redistribuir para o MSI Desde que você deixe Que outras pessoas Façam o mesmo Com o seu trabalho Derivado daquele Tipo o Creative Commons Uma licença livre Que você altera Você compartilha Mas outras pessoas Também podem alterar Então Os ônibus que eu lancei Os Quadbus Os aí slabs E outros Se alguém quiser pegar E editar Beleza Pode editar Só dar os créditos Pelas minhas partes E está de boa E lance de uma forma Que outros também Possam editar Isso frisando Isso frisando Para o MSI Não é para usar Em outros jogos Aí você tem que ver Alguma autorização extra E também não é para usar Em projetos pagos São projetos que eu fiz de graça E lancei de graça Então não é legal Você cobrar por eles A gente está descendo ainda Bom, está chegando já No finalzinho O terminal de colatagem É logo ali embaixo Mais dicas em modos O MSI.com.br Dá uma conferida lá Estou tentando Tempo aí Para organizar A categoria de downloads Que está em uma zona O pessoal posta Tudo errado Posta coisa Sem descrição direito Estou tentando Melhorar um pouco O site Mas Nos últimos meses Eu não mexi tanto Eu fiz algumas coisas Uma área de perguntas Quero mexer mais aí Deixar o site Um pouquinho melhor Mais amigável Espero que o pessoal Colabore também Não postando coisa No lugar errado Eu não estou Saco cheio De toda hora entrar lá Para ficar movendo O post Porque está na categoria errada Quem quer postar Só vídeo Posta na categoria De vídeos A categoria de downloads É para post completo Com link direto Com descrição Informações de créditos E etc Principalmente prints Também Fotos de tela Para mostrar Como é o projeto Bom, é isso aí Valeu a todo mundo Obrigado aos inscritos Que estão aí Mais de seis mil e poucos Não é todo mundo Que vê os vídeos É claro Uma pequena parcela Assiste Mesmo assim Tipo Pô, legal O canal está Está indo bem Ixi Terminal cheio Parando nessa última aqui Se você tiver afim Desse ônibus Se você gostar Do estilo dele Já viu antes E quiser O download dele Peça isso aí Ajuda a divulgar Comenta Dá like Divulga para os seus amigos Que também possam Se interessar E é isso Eu não pretendo Fazer mod pago Para o MSI Todos os meus mods Vão ser grátis Ele está com os patches Incorretos Está para o outro lado Ou não É porque Não tem track de pads Aqui Eles descem de qualquer jeito Nesse terminalzinho Aí já seria culpa do mapa Não minha Não existe muita coisa Que eu possa fazer não Os patches daqui Eles Eu não vou dizer Que está errado É porque Simplesmente Não está alterado Estava para o BRT E alterou Ai que louco Isso daí vai dar Na dor de cabeça Do caralho ainda Vou ter que refazer Os patches completos Antes de lançar O carinha vai ficar Dando volta E não vai descer E trava todo mundo Bordinho louco Comeu um hambúrguer Estragado Essa porra O MSI Sem o MSI Bom já falei demais É isso aí Valeu pessoal Até o próximo vídeo Vou ter que sair desse final Que já chegou um atrás Lá Continuar jogando aqui Curtindo Feliz ano novo para vocês Ótimo 2016 E é isso aí Novos projetos Novas coisas Novas ideias Novas realizações Valeu Falou a todo mundo Tchau tchau Encerro por aqui Até o próximo vídeo Como de costume